Vamos lá? Vamos ver se a galera vai mostrar essa versão. A mão se eu não me lembro. Um pouquinho diferente, mas vamos ver se é uma gravação. É uma frase, uma verdade que você não me lembro. Eu vou ver se você não me lembro. Eu vou ver se você não me lembro. O que mais me lembro é que você não me lembro. Você tá calandinho, mas eu consigo não me lembro. A mentalência, a mesma que você não me lembro. É uma pessoa que me lembro. Eu se conheço, eu me lembro. Eu se conheço, eu me lembro. E aí, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.